Atenção, gente, olha só quem é vivo, aparece. Uau! Plínio de Arruda Sampaio! Nem tão vivo, Martela Tais, nem tão vivo. Vocês vão ver agora, o resta um, é um quadro sensacional. Aliás, eu diria que é o novo, pra quem você tira o chapéu, do meu querido amigo Raul Gil. É o pra quem você tira o chapéu eletrônico, nós vamos ter o Plínio de Arruda Sampaio. A sensação da campanha política, presidente. Foi, foi, ele foi irreverente. Vocês estavam com saudades do Plínio? Eu tá! Muito simpático! Muito rãs! Muito rãs! Polêmico como um mamilo! Polêmico como um mamilo caindo! O nosso querido Plínio vai agora enfrentar Danilo Gentili no resta um! Vai Plínio, vamos ver o Plínio sempre ereto! Vai te ver! Sempre ereto! Vai te ver! Começa agora o resta um, novo quadro aqui do CQC. Um convidado escolhe num painel de personalidade o que fazer com cada uma delas de acordo com as alternativas que nós damos pra ele. No final, ele fica numa saia justa porque é ele que decide o que fazer com o último que sobrou. Começa agora o resta um aqui no CQC. Resta um de hoje com ele, um resistente do socialismo, com liberdade, Plínio Arruda Sampaio. Tudo bom? Tudo bom! Vamos lá? Vamos lá! Qual desses você salvaria do dilúvio? Ah, sem dúvida o Chico Buarque. Salvaria o Chico Buarque do dilúvio? Isso! Esse animal entraria na sua arca? Esse entraria. Cada vez que ele encanta, você se encanta. Olha, você é daqueles que... Ah, eu... Daria pro Chico. Isso aí! Quem você convidaria para uma partida de bocha? O Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, né? É forte pra boca. Ele é forte? É. Mas do jeito que ele é, ele vai querer jogar com bola quadrada aqui. É possível. Que prédio ele faz redondo, bola de bocha ele deve fazer quadrada. Ele vai fazer quadrada, é bem provável, é bem provável. A terra de qual desses você invadiria? A do Eike Batista. Mas aí você vai precisar de muita gente, hein? Vai ter que formar um exército pra invadir, porque é terra pra caramba. É verdade, mas é esse que merece. O que será que a gente ia encontrar na terra do Eike? Latifúndio improdutivo. Eike, vamos produzir esse latifúndio aí, vamos dividir as terras, tá bom? Gostou do que eu falei? Gostei muito. Aqui pra agradar o convidado. Um conselho bom, um conselho muito bom. Qual desses você chamaria pra ser vice na sua chapa? O Fidel Castro. O Fidel Castro? É, é, é. Você conheceu o Fidel? Uma vez eu o cumprimentei. Ô, Fidel, de perto ou de longe? Tá. E ele? Bom, muito bem. Mas você seria o vice do Fidel ou o Fidel seria o seu vice? Ah, o Fidel é o meu vice, que isso? Quem desses você acha que merece uma abertura de CPI? Aia! Maria, o número nove. Número nove. O Palocci. O Antônio Palocci. Aliás? Mas ele não lembra o Fidel? Tem barba, fumar charuto. É, mas tem uma diferença, né? O Antônio Palocci. Você conhece o Palocci, pessoal? Conheço. Cumprimentou ele também? Ele falou muito bem? Isso foi meu companheiro de partido, é? O senhor não tem vergonha de falar isso? Não tem, rapaz. Porque naquele tempo ele enganou todo mundo. Aliás, todo mundo foi enganado pelo PT, né? Mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Você acha que o Palocci, agora que a Dilma tirou o Palocci do cargo, ele continua ali no bastidor, mexendo os... E ele e o Zé Dirceu. O Zé Dirceu, eu acho que o pecado é outro. O Zé Dirceu é um mandonismo. Nossa, como gosta de mandácio. Mas por vaidade. É. Ou por poder. Autoritário. Autoritário. O que ele tá falando é o Plínio. E o Lulão manda em tudo. O Lulão manda em tudo. Qual desses o senhor nunca seria fiador? Do Lula. O Lula? Jamais seria fiador do Lula. Não posso mais fiar pro Lula. Porque o Lula já demonstrou que não é conchave. Nem uma pendurada no bar pra ele. É. Nem isso. Porque não vai pagar mesmo. Qual que é o seu Twitter? Dá o seu Twitter, pessoal, de seguir aqui. Ah, o meu Twitter? Arroba. É. Arroba Plínio de Arruda. Arroba Plínio de Arruda. É um dos Twitter de político que mais bomba. Que mais bomba na rua. Ah, até grande. É muito, muito. Qual desses você bloquearia no seu Twitter? A Eluísa Helena. A Eluísa Helena? Porque é chata. Porque é muito braba demais. Braba? Passa do limite. Nem o bigode ela faz pra... Fica braba mesmo. Qual desses você gostaria de enfrentar num debate eleitoral? Fernando Henrique Cardoso. Você nunca enfrentou ele. A Marina ou eu lembro que já? A Marina já. Eu sou o Fernando Henrique e tô aqui na sua frente. O que você falaria pra mim? Fernando. Que papelão. Papelão não. Que papelote, seu primo. Defendo papelote agora. É, porque ele é muito fino. Sobrou duas. Duas personalidades. Qual delas o senhor jogaria um ovo num protesta? Marina Silva. Que é bom pro cabelo ou porque quer jogar? Porque merece. Merece ovada. Merece uma ovada. O que ela fez de tão ruim assim? Enganadora, né? Enganadora. Enganou no debate, vocês não viram? Enganou o debate inteiro. Papa Bento XVI. O que o senhor vai fazer com o papo? Olha, com o papo a gente não brinca. O senhor tem a oportunidade de fazer uma coisa com o papa. O que o senhor vai fazer com ele? Como está a sua santidade. Vou cumprimentá-lo. Como fez com o Fidel. Exatamente. Exatamente. Papa no céu, Fidel na terra. Isso. É isso aí. Então, santidade. Olha, aqui fica com todo o respeito do senhor Plínio de Arruda. Muito obrigado ao Plínio de Arruda Sampaio. Olha, sempre muito solícito com o CQZ. E olha, eu admiro o Plínio, sempre muito combativo, até o fim. Eu gosto de gente assim, combativo, está sempre cutucando o governo. Sempre. Há muito tempo. É. Porque a Cleópatra odiava ele. Há muito tempo já. Ele entrava na pirâmide de Cleópatra, ela já virava o Zé Friance, velho, não morre nunca. Ah, meu querido Plínio.